Se você puder ajudar alguém Faça o bem sem olhar a quem Perdoe quem não reconheceu E até lhe ofendeu A recompensa vem de Deus Espalhe o amor Espalhe a alegria Onde você for sorria Sorria É boa pra você distribuir Espalhar carinho Sem ninguém impedir Secar a lágrima daquele que chorou Abraçá-lo forte Para o consolar Colherá em dobro o que você plantou Se espalhar o amor Se espalhar o amor O amor, o amor, o amor Nada detém o amor Derruba a muralha, o amor Vem se a morte, o amor sendo forte Espalhe o amor Espalhe o amor Sabe as feridas Da nova vida Se você é um mistal Espalhe o amor Espalhe o amor Espalhe o amor Espalhe a alegria Onde você for sorria Onde você for sorria 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 É boa pra você distribuir Espalhar carinho Sem ninguém impedir Sem ninguém impedir Secar a lágrima daquele que chorou Que chorou Abraçá-lo forte Para o consolar Colherá em dobro o que você plantou Se espalhar o amor O amor, o amor, o amor Nada detém o amor Derruba a muralha, o amor Vem se a morte, o amor sendo forte O amor Saras querida Da nova vida Se você é um cristal Cristal Espalhe o amor Espalhe o amor Espalhe o amor Se você é um cristal Se você é um cristal Espalhe o amor Se você quer Isso para ver